A gente entrega. Você precisa de muita mão na galera. Nós, na linha do secar. Vou ter a mão e vou sentir, por favor. Dá, mano. Senta direito, garota. Oi, gente. Esse é o Senta Direito, Garota. Eu sou a Juliana Amador. E hoje estou aqui com Audrey Furlaneto. Jornalista maravilhosa. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Ju. A Audrey tá lançando agora, né, dia 30. Conta o audiosérie, audiolivro, né? Como é que a gente vai chamar isso sobre a biografia da Marielle? Conta tudo pra gente. Obrigada, Ju. Bom, é um audiosérie. A gente pode chamar de audiolivro, audiosérie, em 10 capítulos. Em que eu conto a vida da Marielle, que a gente conhece menos, né? Porque acho que a vida dela se torna… A vida íntima, na vida pessoal. Não só a vida política. Exato, a vida política dela fica bem pública a partir de 2016, né? Mas eu conto desde o parto dela, desde as ancestrais dela na Paraíba, até… Enfim, infelizmente, o assassinato. Ah, viu que o sonda. O Audrey, eu queria que você contasse rapidamente, não foge da raia. Um pouquinho da sua história, né? Como jornalista, você é de Londrina. Sou de Londrina. Eu me formei em Londrina, em jornalismo. E quando eu tinha 22 anos, eu fui pra São Paulo. E aí, bati ali… Uma mochila nas costas e me jogando no mundo. Ah, apenas… É, uma mochila nas costas. Logo pra aquela cidade tão… Tão tranquila. Não tinha onde morar, não tinha nada. Mas eu queria muito. Eu sabia que eu queria trabalhar na Folha de São Paulo, então… Ah, você já foi focada na Folha de São Paulo? Eu fui, mas com um pouco de medo. Então, eu comecei procurando emprego em outras coisas. Aí, eu quase aceitei um trabalho. Um amigo meu que trabalhava na Folha falou pra mim… Mas onde mesmo você quer trabalhar, Audrey? Porque você tá aceitando coisas, mas o que você quer fazer de verdade? Eu falei, eu quero trabalhar na Folha. Com 22 anos? Aham. Gente, ela sabia… Viu? Como você é? É extraordinário. Com 22 anos, você já sabia o que você queria fazer de verdade? Aí, eu falei… Bom, quero trabalhar na Folha. Ele falou, ok, eu tô aqui. Me vem de frila, me vem de pauta. E eu comecei a oferecer pautas pra Mônica Bergamo, pra coluna da Mônica Bergamo. E aí, fiz uma, fiz duas, fiz três e fiquei. E aí, eu fiquei ali, acho que quatro anos ao todo. E depois eu fui pra Ilustrada, trabalhar como redatora. A gente tinha um time de redatores, foi onde eu conheci a Cristina Fib. Que já veio nesse programa e que é minha amiga. Que é a Bituê, do centro-direito, que é maravilhosa. E depois disso, eu fiquei mais algum tempo lá e vim pro Rio de Janeiro. Pela Folha de São Paulo também. Ali eu cobria cultura, música… Fazia de tudo, jogava nas ondas. Você gostou dessa mudança de São Paulo pro Rio de Janeiro? Eu adorei, eu adorei. O jornal meio que falou… Ó, vai, tem uma vaga na sucursal do Rio. Eu entendi que era ou você vai, ou você vai ser demitida. Eu falei, mas que ótimo, eu adorei. Que sacrifício, vou ficar perto da praia. Vai ser horrível. E aí, eu vim e aqui mudou totalmente, né? Porque aqui eu tinha que fazer uma cobertura de geral. Desde cobrir, sei lá, mortos, uma chacina no Morro dos Macacos. Eu lembro, foi uma das primeiras coisas que eu fiz. Eu fiquei, meu Deus. Caindo de paraquedas, né? Em outro tipo de cobertura. E aí, fiz de tudo na sucursal. É bom que você tem essa escola, né? Você vai pra todas as áreas, você faz, sei lá… Uma das primeiras pautas que eu fiz, eu tava na Rocinha, de frente com um batalhão, assim, de meninos, com fuzis. E eu tinha ido entrevistar uma costureira. Bem Rio de Janeiro, né? É, foi uma coisa muito… Conhecendo a cidade, entendendo um pouco para além do cartão postal. Que era o que eu via, né? Que era o que me atraía. E aí, em dado momento, eu voltei pra São Paulo pra ser colunista de TV da Folha. Fiquei lá um pouco. Tinha que dar furos de TV, contar, sei lá, bastidores do que ia acontecer na Globo, nas novelas. Mas é meio fofoca? Não, não. Era uma coisa de indústria, de grana. Preço de comercial no Jornal Nacional. Ah, é? Apurar muito, ter fonte. Fofoca também, mas fofoca… É, fofoca… Fofoca que deixava os executivos bravos. Sim, fofoca de gente grande. Isso. E aí, depois de seis meses, eu falei, gente, eu não aguento. Não é o que eu quero pra mim. Eu imaginava uma vida muito mais, assim, poética. Com outra, outro tipo de escrita. E aí, eu saí do jornal. E voltei pro Rio. Falei, não, quero morar no Rio. E aqui, eu reencontrei a Cris. E ela já tava trabalhando no jornal O Globo. E me puxou. Falou, ó, o que você quer escrever? Vem escrever aqui. E aí, eu me tornei repórter de artes do Globo. Fiquei alguns anos fazendo isso. Mudei pra Nova York. Estudei história da arte lá. Enfim. E aí, quando eu voltei, meu trabalho já não existia mais no Globo. Porque as redações foram minguando ao longo dos anos, você sabe. E aí, eu comecei a trabalhar, comecei a escrever sobre outras coisas, né. Eu voltei, o Globo me chamou. Eu fui escrever sobre a Damares. Já era esse tempo. Já cobri ali. Com a Cris, a Cristina Fib. Como editora ali, adjunta do Globo. Eu fazia essas… Na primeira página, não era? Não, era de sociedade. Era uma editoria que existia voltada pra cobrir esse tipo de tema. Desde pautas como violência contra a mulher, violência de gênero, racismo, feminismo, aborto. Mas com todas as limitações que você pode imaginar que a gente… Ainda tava engatinhando, né? Que a gente se esforçou muito pra tentar cobrir isso ali. A Cris fazendo muito essa frente ali pra que todo mundo pudesse discutir esses temas que são tão importantes pra sociedade. Mas enfrentando a resistência ali também de um jornal conservador, né. Então, eu cobri a política nacional de drogas, por exemplo. E aí, uma das questões… É muito difícil falar de cannabis medicinal. Ah, pauta chata, pauta complicada. Faz outras coisas. Ou direito ao aborto. Poxa, mas você não quer escrever sobre outra coisa? Porque esse assunto não vai andar no governo Bolsonaro, né. Então, a gente já tava no governo Bolsonaro. Já tava no governo Bolsonaro. E aí, óbvio que eu realmente também… Sempre fui meio questionadora, um pouco rebelde com as pautas. E aí, foi ficando cada vez mais difícil o embate ali, né. Meu com os editores. A Cris sempre uma grande aliada. Mas é isso, a gente enfrentava uma direção… São duas mulheres contra uma… Um ambiente majoritariamente masculino. Obviamente, todos os chefes. E que consideram esse comportamento, quando você critica, quando você questiona uma pauta, consideram isso… Ah, um comportamento ruim, né, explosivo. Você é muito inflamada. Eu ouvia muito, quando eu defendi as minhas pautas, você é muito inflamada, você é muito passional. Não, eu tô cobrindo um assunto, eu sei o que é. Eu estou defendendo esse assunto. Mas isso não era bem visto. E aí, obviamente, eu saí do globo, não deu certo, né. Fiquei meio perdida. E aí, já morando com duas amigas, numa casa, com a Cristina Fib também, que eu tive essa sorte. A gente morou juntas numa casa, nessa ideia de vamos fazer um trabalho de acolhimento, de mulheres. Vamos fazer essa casa um centro de debates. Na vida pessoal. É. Ai, que maravilhoso. E vamos criar debates, vamos discutir. Nesse tempo, a Cris começou ali a apuração do João de Deus. Tava dando, tinha acabado de dar o furo no globo. Tinha acabado de dar o furo, né. E tava… A gente tava, todas nós, e pessoalmente, eu tinha me separado. A outra moradora também. A Cris também vinha de uma separação. E a gente vinha se entendendo ali, se vendo muito… Se apropriando da sua vida, né. Eu acho que as mulheres… E se dando conta do tanto de abusos, de tantas violências… Não caindo fichas, abusos e violências na sua relação pessoal, com o seu companheiro ou companheira, com os seus companheiros de trabalho, né. Sim, foram caindo essas… A gente passou a aprender, acho que a nomear também, né. É. Era uma coisa que a gente não sabia. E aí, quando a gente se encontra nessa rede, todo mundo começa a falar Eita, olha isso que você sofreu, é um tipo de violência. Isso, o relacionamento era bonito. É isso, quando as mulheres se organizam… É um perigo. É um bom perigo. Ninguém segura, é. E aí, enfim, veio a pandemia. Nosso projeto de transformar essa casa num polo de debates e afins Ficou bem prejudicado, digamos, pra dizer o mínimo E eu voltei a trabalhar no Globo, escrever sobre pandemia e tal E em algum momento ali, e a Cris editando Eu fiz um perfil de uma cientista que chefiou, uma mulher Chefiou os estudos da vacina de Oxford no Brasil E aí, um editor leu e me chamou pra escrever um livro Como ghostwriter dela E aí, eu passei a escrever esse livro sobre a vacina Que tá aí, que existe Como ghostwriter dessa cientista E depois disso, falei, opa, é isso que eu quero fazer E foi um audiolivro? Não, foi um livro Foi um livro Falei, opa, é isso que eu quero fazer Eu quero escrever longas histórias Sempre quis, eu sempre quis ser escritora, né Mas aí, você fala, você pensa isso quando você vai fazer uma inscrição no vestibular Jornalismo, é Você fala, não tem escritor, deixa ver Hum, vou fazer jornalismo E aí, de repente surgiu isso Eu me entendi ali, que era esse tipo de narrativa mais longa Com mais tempo de apuração Com pesquisa, né Com pesquisa É um processo apaixonante, né É, muito De você poder contar também histórias de personagens De uma forma mais alentada e menos concisa, né Que no jornal Porque no jornal tudo é síntese Então, foi uma descoberta muito Muito boa E aí, depois Eu terminei esse livro Comecei a fazer outros trabalhos E surgiu O convite da Storytel Pra eu fazer E a Storytel, explica o que que é A Storytel A Storytel é uma plataforma de áudio sueca Sueca Mas que tá no Brasil também Que tá no Brasil Tá no mundo inteiro Tá no mundo inteiro Tá em 25 países Inclusive, a audiosérie vai estar disponível em 25 países A partir do dia 30 E tem diversos tipos de livros Tem diversos tipos de livros Tem, sei lá Desde a biografia da Elke Maravilha Que é do Chico Felitti Que foi quem me indicou pra esse trabalho Até Harry Potter e outros livros assim Mas tem produções originais Que é o caso da minha Que você foi encomendada pra fazer Uma biografia para esse formato Isso A editora Mariana Rolier Me surgiu assim Mandando mensagem no WhatsApp Falando Ó, queria conversar com você sobre um projeto Falei, tá bom, vamos conversar E aí, ela me procurou falando Eu queria muito fazer na Storytel Um audiolivro sobre a Marielle Mas não sobre a investigação Do caso Do crime, né Eu queria contar a vida dela E eu parei e pensei Olha, eu também Eu não sei muita coisa da vida da Marielle, né Pois é Porque isso Ficou ali perdido, né É, o legado político acabou sendo a coisa mais Mais importante Que a gente fala muito Jornais e mídia Eu tive a honra De entrevistar a Aniele Franco E foi realmente assim Eu fiquei apaixonada Porque a gente conhecia muito a história da Marielle, né Eu fiquei Gente, que família é essa? Quem é essa Marinette? Essa mulher que gerou duas potências Eu fiquei apaixonada Foi assim, uma surpresa incrível E agora ela tá aí brilhando, né Uma carreira impecável E eu acho que é isso A gente conhecer muito mais a intimidade, né Humanizar cada vez mais Aquela potência política Que ela é Um furacão E eu imagino que tem sido um processo muito lindo E dolorido também Sim, foi muito… Quando me chegou Conta tudo Aí ela te chamou Aí quando ela me chamou Eu falei Ótima ideia Deixa eu ver O que já tem de Marielle no mundo Assim, no mercado editorial Tá E fui procurar Tem um livro muito… Que faz um apanhado das investigações Que é Mataram Marielle Que é um livro do Chico Otávio E da Vera Araújo Que foram os repórteres do Globo Que investigaram o assassinato O tempo inteiro Desde a noite do crime E eles ali Em algumas linhas Eles falam Marielle foi dançarina de funk Marielle foi camelô Aí eu, opa Marielle foi tudo isso Eu não sabia Pera, tem mais Vamos ver o que mais tem E aí Já tinham se passado Esse convite Foi em 2021, né Então a gente já via entrevistas Muitas entrevistas Da Marielle Da Mônica Da Aniele, né E eu fui pescando Aqui e ali E eu falei Bom, tem sim Existe esse projeto Acho que a gente consegue contar Vamos detalhar Quem era a Marielle Comecei a correr atrás A primeira pessoa Que eu fui atrás mesmo Foi a Marielle E é muito difícil Esse trabalho Tem uma delicadeza Porque não é Abordar um entrevistado Qualquer É a mãe De uma mulher Que foi executada É muito Precisa de uma sensibilidade Então no começo Eu lembro que eu conversava Muito isso com a Cris A Cristina Fib De novo aqui Um grande personagem Na minha vida É sobre como abordar Abordagem das vítimas, né Como eu me sentia também E como eu podia Criar um laço ali Porque eu não tava Explorando a memória Da Marielle No sentido de Ai, vou ganhar dinheiro Sim Eu queria contar a história E eu tava querendo Só Nesse começo Era exercício de escuta Eu quero ouvir todo mundo Eu quero ouvir Então como que eu vou falar Com a mãe Que perdeu uma filha Como é que você Aborda essa pessoa Você fala Oi, me conta a história Da sua filha É mexer em muita dor É mexer em muita memória É mobilizar muito sentimento E outra Ela foi muito Procurada pela imprensa Alvo de todo A imagem foi bombardeada, né Pro bem e pro mal Pro bem e pro mal, exato Então além da morte A família tava muito machucada Tem esse machucado que vem Então A Marinette levou Quatro meses Pra tu falar comigo Ah, é? E nesse tempo Eu fui buscando outras pessoas Que podiam me acolher Desde assessores da Marielle Você falou com a assessora Que tava com ela Quando ela foi executada Sim, então A principal Nesse começo De cara A Fernanda Chaves Que é assessora Era assessora da Marielle Hoje é assessora Da liderança Da minoria Na Câmara Dos deputados Ela Falou Vem Vem pra cá Ela mora em Brasília Vem pra cá Vamos conversar sim Foi a primeira pessoa Que você conversou E aí sim Foram assim Eu cheguei Pra ficar um fim de semana Achando que a gente Ia fazer uma conversa Num dia E pronto Imagina A gente conversou Um dia durante Três horas Aí no dia seguinte Quatro horas De conversa E aí no outro dia Mas não sei quantas horas Aí eu falei Não deu Não deu ainda Não foi suficiente Eu preciso voltar Voltei Mais vezes A Brasília Acho que eu tenho Mais de oito horas De entrevista Com a Fernanda Chaves Porque ela Você A gente tinha falado Um pouco antes Sobre esse certo Apagamento Das mulheres Essa desumanização A Fernanda Foi ao longo De todas as matérias Sobre o crime Foi apresentada Como a sobrevivente A assessora Sobrevivente Só que ela não era Uma assessora Ela era amiga A Marielle era comadre Da Rosa A filha dela Madrinha então Da Rosa Desculpa A Marielle era madrinha Comadre da Fernanda Ou seja Era uma mulher Extremamente machucada Sim Que viu a melhor amiga A cabeça da melhor amiga Ali cair no colo Sabe Dentro do carro Então ela tinha Não só pra me relatar E isso tá no livro O crime de dentro do carro Como ela sentiu Tudo aquilo Como ela agiu na hora Como ela saiu Do carro abaixada Na hora Com a mão pro alto Achando que tava tendo Algum tiroteio Mas muito antes disso Ela e a Marielle Batendo perna No laio do machado Pra pegar a promoção De sapato Que a Marielle Tinha um olho muito bom Pra promoção E elas iam juntas Comprar sapato Aproveitar Feirinha de bebê A Fernanda Conta muito Ela fala no livro Ela fala Sabe aquele tipo de programa Que quando você tá grávida Ninguém quer fazer E eu tinha um bode Total De feira de gestante De roupinha De mamãe e bebê Fernanda te entendo Marielle ligava E falava assim Bora Tá tendo feira de gestante No Rio Centro Tô passando aí E ela, não Marielle Vamos sim Vamos agora E ela fala Marielle tava ali comigo O tempo inteiro Discutiu comigo Se eu ia Porque eu não queria Batizar Ela conta A Fernanda conta Eu não queria batizar A Rosa Que tem esse nome Por causa de Rosa de Luxemburgo Rosa Luxemburgo E a Marielle falou Não, pera Você tem alguma coisa Contra? Tava a maior pressão Pra batizar Não batizar Marielle falou Batiza Fernanda Não vai te machucar Faz isso Não tem problema Então Todas, várias questões Assim Íntimas, né? Íntimas A Fernanda conta Que fizeram um bolão A Marielle olhou pra ela Quando ela entrou na câmara Um dia É porque elas trabalharam juntas No mandato do Freixo Antes da Antes da Marielle ser Candidata Ou ser vereadora Em 2006 Mais ou menos E Ela conta Que quando ela engravidou Ela entrou na câmara A Fernanda A Marielle olhou pra ela E disse Ih Está grávida Que ela tava meio passando mal Com a pressão baixa E que ela foi a primeira A cantar essa bola E aí na sequência Que ela acertou o bolão Do sexo da criança Sabe? Então assim Tinha uma amizade cotidiana Uma intimidade Que Que existia entre amigas Não era uma relação de assessora Não era uma sobrevivente De um crime Sim É O outro assessor dela Me fala isso O Arley Que é um homem Maravilhoso Generoso Enorme Muito grande E que Trabalhou com a Marielle E ele fala Eu queria Ter perdido A minha putroa Mas eu não perdi Eu perdi a minha amiga Porque invariavelmente A Marielle Se tornava muito amiga Das pessoas com quem Trabalhava Por esse Pelo menos O que me relatam Esse espírito solar Generoso Vambora De ação De estar sempre Em movimento Então todo mundo Tem histórias Assim No livro eu conto isso Desde viagens A passeio O Arley conta Quando eles foram Para uma pousada Em Búzios E ficavam A Marielle comia Todas as refeições Que tinha direito Na pousada Porque ela não queria perder nada Do que ela tinha direito Ou as aulas de yoga Que a Fernanda e ela Foram fazer Porque tinha um professor Muito gato Na pousada Que parecia o Janikini Então elas acordavam Religiosamente Sete da manhã Para fazer A aula de yoga Para ver o professor gato Então tem histórias Assim Que eu acho que Humanizam ainda mais Aquela mulher E que dão uma dimensão Também De que esse símbolo De luta E de resistência Era também A filha da Marinette Sim A neta A neta Da Filomena Amiga Da Fernanda Chaves A companheira Da Mônica Tem outras Tem tantas histórias Bonitas nesse caminho Sabe E aí depois Desse seu processo Com a Fernanda A Marinette Finalmente Fui batalhando Você sentiu Muito Aí eu encontrei A vontade Como eu cobri no Globo Também algumas pautas De direitos humanos Eu fiz algumas matérias Sobre adoção Eu tenho uma amiga Uma fonte Que se tornou amiga A doutora Eufrásia Na defensoria pública Esse nome não é estranho Ela é maravilhosa Ela é uma mulher Que faz tudo Realmente assim Ela ajuda Você vai na defensoria As crianças Estão lá Todas já Esperando ela Pra conversar Pra ver como é que tá A situação do abrigo Mas ela é defensora? Ela é defensora pública Da criança e do adolescente No Rio de Janeiro Uma mulher Com uma trajetória impecável E ela é muito amiga Da Marinette Temos que trazer A doutora Eufrásia Tem que trazer A doutora Eufrásia E aí ela me falou Eufrásia me ajuda Eu quero muito fazer isso Você sabe que eu sou responsável Que me Né Não quero desrespeitar A Maria Ela não tem a menor chance De eu fazer isso Me ajuda a falar com a Marinette E a Eufrásia maravilhosa Organizou o nosso encontro No shopping Na Tijuca E aí a gente foi lá Tomou um café E eu fiquei conversando Uma tarde inteira Com a Marinette E foi Foi maravilhoso Assim E foi muito louco Porque a Marinette Chegou ao shopping E na entrada Tinha encontrado Uma família Que a reconheceu E que foi cumprimentá-la E disse A gente perdeu Recentemente Um ente querido E a gente Pensa em você Como é que você se sentiu E ela então chegou Na entrevista comigo Já emocionada Ela falou Isso acontece O tempo inteiro Também acontecem Coisas ruins Ofensas Mas isso acontece Também E aí ela me contou Foi lindo Porque ela me contou Desde o parto Da Marielle A mantinha Que envolvia a Marielle Que era uma mantinha De gorgurão Com passafita rosa Que foi feita Pelas Pela família Da Paraíba E veio Essa história Que eu conto No primeiro capítulo Essa mantinha Percorreu Saiu lá Da Paraíba Veio na mala Da avó Atravessou O rio São Francisco Até chegar Ao complexo da Maré Onde eles já moravam E essa mantinha Envolveu a Marielle Depois do parto Depois envolveu A Luyara Filha da Marielle Envolveu A Eloá Filha da Aniele E tá lá ainda Então tem uma costura Feminina Muito bonita Assim Nessa Na história Da Marielle Ela chamava Essas mulheres Da Paraíba De bonde da peixeira Que é Essa avó Ela que deu Esse nome Ela fala Acho que eu não te contei Que eu tenho um depoimento Tive a sorte De encontrar Um professor Da Marielle O Leon Diniz Que é um professor De Eu falo pra ele Você é um inventor De revolucionários Que é um professor Do cursinho Para vestibular Da Maré E ele se tornou Que foi o cursinho Que ela fez Antes de entrar No vestibular da PUC Exatamente Esse cursinho Não era só um cursinho Para vestibular Era Os professores Falavam ali Sobre o lugar Daquelas pessoas Que elas estavam Ocupando na cidade Pra criar uma visão Crítica Sobre o que Tá acontecendo Então assim Você tem que Ocupar a cidade É muito emocionante Saber que isso acontece Nossa Eu me emocionava Isso assim Essa narrativa Eu fui Caminhar na Maré Ele dá aula No cursinho Pré-vestibular da Maré Hoje em dia Eu não sei mais Mas ele já dava Naquela época No pré-vestibular Da Mangueira Que foi o primeiro Pré-vestibular comunitário Do Rio E aí com esse grupo Que hoje tem A Redes da Maré Com muita gente Maravilhosa Foda demais Ali Eles criaram O pré-vestibular Da Maré E esse pré-vestibular Não é só a aula Do cursinho Ali Isso é empreender física Tinha Aula sobre Ditadura militar Então tinha um Aulão da ditadura Que os alunos Eram convidados A participar Com É Ajudar A fazer a aula Sabe? Cantar músicas Preparar E aí vai se formando A Maré Ele fala muito isso Eu tenho um depoimento Dela Então Que ela dá Um depoimento De duas horas Para esse professor O Leão Diniz Quando ela decide Se candidatar Ali no início De 2016 Ela dando Depoimento pra ele Isso E eles vão Pra Pedra do Sal Pra gravar esse depoimento E aí a câmera Nela Ela vai falando Da vida Desde as ancestrais Paraibanas Até A candidatura E Eles acabaram Não usando esse material Porque Pedra do Sal Começou um samba Tem muito barulho Não deu pra usar Material na campanha Mas ele guardou isso E outros vídeos Também que ele tem Dela falando Internamente Na Comissão de Direitos Humanos Ele me cedeu Gentilmente Esse material Que Que precioso Que nunca foi Explorado Pela imprensa Então eu me debrucei Muito nisso E aí A Marielle Conta ali Dessas mulheres Da família E chama elas De bonde da peixeira Maravilhoso É maravilhoso Tinha essa avó A família dela É de Alagoa Grande No Brejo Paraibano Uma região Entre o Sertão E o Litoral E essa família É uma família De muitas mulheres A matriarca Era a avó Filomena E essa Essa avó Era uma rezadeira Curadeira Rezava bichos Rezava gente Tinha um senso De comunidade Recebia pessoas Ali pra alimentar Na casa Ninguém passava Fome na rua dela Porque tinha sempre Um tacho Com comida No quintal De casa Pra quem passasse E Essa família ali Massivamente Feita por mulheres Eu acho que De onze filhos Sete eram mulheres Uma cuidando Uma cuidando da outra Num regime Assim De comunidade De acolhimento De E aí Já recebendo Também Reuniões De células Da liga Camponesa Então já tinha Uma coisa Também Da política De esquerda Desde essa origem A Marielle Fala que A avó Dela Vinha de um quilombo Que é um quilombo Um dos primeiros quilombos Um quilombo ancestral Ali naquela região E Que isso também Forjava muito Desse espírito De resistência Que tava na família A avó Filomena É A avó Filomena E aí Isso Vai a Marinette A Marinette Nessa infância Ali também Dava aula De Pediu Era época do Mobral Eles pediram kits Pro Ministério da Educação Pra dar aula no quintal A Marinette ensinou Educou Alfabetizou Muita gente Na rua Então assim É muito emocionante Muito E Eu tive Ali Esse depoimento Maravilhoso Da Marinette Contando isso E a A tia Sol A Marielle Fala muito De uma tia Sol Nas entrevistas Que é Na verdade Prima Mas que ali Dentro desse Contexto Familiar Dessa roda De mulheres É É uma mulher Maravilhosa Também a tia Sol Porque ela é Professora da Universidade Federal Da Paraíba E ela já começa A dar pra Marielle Quando era criança Coisa pra ela ler Do tipo Conceição Evaristo E não é só ler não Ela fala muito Ela fala Marielle era muito Levada Você entrevistou a tia Sol? Entrevistei a tia Sol Marielle era muito Levada Então a Marielle Podia Ela não levava desaforo Pra casa Você falava assim Marielle se cale Ela fala assim E Marielle dizia Bom, quem manda Outra pessoa se calar É porque não tem argumento Né? Aí ela falou Pô, isso ela tinha Sei lá Sete anos de idade Então Aí a gente tinha que Dar um castigo pra ela Porque não tinha jeito E a Ninguém parava Ninguém parava E a tia Sol Conto Aí eu dava o livro Da Conceição Pra ela ler Mas eu dizia Não é só Não é Tô te dando Você vai ter que voltar Me contar o que achou A gente vai discutir E a Marielle depois Fala muito dessa tia E das leituras E dessa troca A tia Sol Foi uma das mulheres ali Responsáveis pela luta Pelo disque racismo Na Paraíba É Inseriu a discussão Da mulher negra Na Universidade Federal Da Paraíba também Levava mulheres negras A própria Conceição Evaristo Pra falar lá na faculdade Então assim A gente pensa que Você fala Ah não A Marielle estudou isso A Marielle Não e tipo Que sorte né Uma mulher assim Que né Veio de um lugar Pobre como a favela Né Estudou na favela Não Não Tem um monte De mulheres maravilhosas Por trás Tem uma construção Você sabe que Na coletiva de imprensa Do lançamento A Zélia Duncan Que é uma das narradoras Do livro Ela falou Que ela percebeu ali Ela falou Eu já vinha lendo Entendendo Essa questão da ancestralidade Pra mulheres negras Como É uma coisa Como ela diz A Zélia diz Pra ontem Pra hoje E pra sempre E aí Quando ela lê Ela fala Quando eu li Essa história Das ancestrais Da Paraíba Eu fui me dando conta De que É isso Assim A Marielle Tinha uma ancestralidade Desse nível De potência E a Verônica Bonfim Que é outra narradora Que é uma mulher negra Ela fala Já tinha ali Esse aquilombamento Né Essa ideia De que se a gente Junto A gente cria resistência E a gente Luta E a gente se transforma Isso tá na origem Da Marielle Não é uma coisa Que ela descobriu Lendo ali na faculdade Não é uma coisa Que ela aprendeu No cursinho Pra vestibular Não, não é Tá na origem Dessa família E também Ali Quando ela cresce Na Maré Ela se mudou Com quantos anos Mais ou menos A Marielle nasceu Ah, a Marielle nasceu Aqui Nasceu aqui no Rio A Marinette Tem isso também Eu conto um pouco Desse contexto Um trabalho de pesquisa Que é trazer contexto Né Como é que Tava a Maré Quando chegam A Marinette Quando chegam os familiares Da Marielle E veio todo mundo Tinha sol veio também Não, não A Marinette veio Casou-se aqui Com o Toninho Que é o pai Da Marielle Que também era de lá Eles já se conheciam de lá E Mas antes disso O avô da Marielle O pai do Toninho Foi um dos pioneiros Da Maré Tem até um Isso a Anielle Como foi Tem uma vendinha Dele reproduzida Lá no Museu da Maré E Então assim Tem essa história Que a migração nordestina Que constitui a Maré Esses nordestinos Que vêm construir A Avenida Brasil A família da Marielle Tava nisso É Você vê que assim Tem muita A formação da Marielle Da família dela Dela também É a formação da Maré Então É muito bonito Ver né Que existe toda Toda um Uma construção Assim Que não é uma coisa A Marielle caiu ali É Aleatório Uma sorte Não é aleatório Exato Quando a Marielle nasceu Em 79 Ela já tava ali A Marinette E o Toninho Já estavam instalados A Filomena Veio da Paraíba Trazendo a mantinha E o enxoval Todo bordado Coisa Como diz a Marinette Coisa fina Coisa chique Pra Pro nascimento dela E aí Quando A Marielle tá com 5 anos Eu acho Nasce a Aniele Sim E ela passa a ser muito Responsável Pela irmã Ela cuidava Levava Levava E ia pra reunião De escola Levava Mãozinha dada Levava a marmitinha Preparava E com 11 anos A Marielle já começou A trabalhar Na escola Como ela era muito Boa Muito exigente Como diz a Marinette E sabida Ela já era o braço direito Da secretária Do reitor Sabe Uma coisa assim E saia pra pagar Coisa Com bolo de dinheiro Resolvia várias coisas Andava já com ticket Alimentação Dos funcionários Da escola Ela já tinha Uns 11 anos Então ela desenvolve Um senso de responsabilidade Me parece Muito cedo E aí Isso vai Amadurecendo Então eu conto também A primeira vez Que ela vê uma arma Na Maré Quando era adolescente Como é que ela Lidou com isso Porque ela fala isso Então eu tenho Esse depoimento Dela contando Tem a Marinette Também narrando Tem o baile De debutantes dela Que é maravilhoso Que tem um narrador Que fala daquele jeito Pomposo Marielle Desabrocha Que a Marinette Se orgulha demais Ela fala Foi muito chique Foi um baile De debutantes Com 300 convidados No clube De bom sucesso Foi uma coisa histórica E aí a gente Você vai desenvolvendo As histórias Aí vão entrando Os novos personagens As amigas da igreja As amigas Do curso pré-vestibular E todo mundo Tem história muito É isso Humanizada Porque traz um pouco De volta Essa figura Do símbolo Para a realidade A deusa política O símbolo De resistência Para a humanidade Exato O que mais? Quero saber mais Estou aqui viajando Não Estou aqui seguindo E tudo isso Eu acho que tem uma Eu escrevi Como um livro Reportagem Que está escrito Está escrito Embora Por enquanto Lançar impresso Fica a dica Editoras Obrigada Mas Quando eu escrevia Sabendo que ia ser Narrado Por outra pessoa Por outras mulheres Que ia ser ouvido Eu fiquei com essa Preocupação De ter ritmo É uma preocupação Que todo mundo tem Quando escreve Obviamente Mas De criar as imagens Para a pessoa Ver Então a roupa Que a Marielle Estava no baile De debutantes Como era a luvinha Que ela estava usando A coroa Quando ela troca De roupa A música Que tocava A valsa Que tocava Da Nubia Azul Então tem essa Preocupação De reconstituir Um pouco As histórias E aí a gente Enfim Eu acho que o mais Precioso Foi poder escutar Essas pessoas Sabe? Essas mulheres As amigas Saber a história Do primeiro beijo Dela Com a Mônica Um relacionamento Que durou 14 anos Elas começam Acho que o primeiro beijo Vai Acontece ali Por volta de 2005 2004 Elas eram amigas Muito amigas E grudadas Já do grupo de jovens A igreja Marielle Era dançarina de funk Catequista Ah, eu ia te perguntar Dançarina de funk Catequista Catequista Terminava o grupo De jovens Ela saia correndo Para os bailes Para os batinês Adoro, gente Marinette fala Eu já peguei muito Marielle Complexidade Muito bom, né? Peguei muito Marielle pulando a janela Para ir para o baile Apanhou muito, viu? Ela conta muito E aí nesse momento Já estava fazendo Para vestibular? Não, estava Perto dele Quando ela conhece A Mônica Acho que elas já estavam Começando Para vestibular A Marielle interrompe Porque ela engravida Foi mãe muito jovem Foi mãe muito jovem Mas ela e Mônica Se conhecem na igreja Numa viagem Que elas ficaram muito grudadas Ah, numa viagem da igreja? Numa viagem da igreja Que a Mônica A Marielle Foi com a Luyara Já tinha a Luyara E aí elas duas Ficaram muito grudadas Na hora de separar Já choraram muito Como se fosse Uma grande despedida E Mônica passou A dormir muito Na casa dela Na casa lá Da Marinette Dormiam no mesmo quarto Dividiam uma bicama Ficavam conversando Até a hora de dormir Até que se separavam Cada uma ia dormir Na sua cama E numa noite dessas Uma conversa Que era sempre muito física A Mônica fala A gente ficava Muito grudadas A gente se beijou E ficou se beijando A noite inteira Que era também Um jeito de não ter que falar Sobre o que estava acontecendo Sim Era uma grande descoberta Até então Nenhuma das duas Tinha se relacionado Com outra mulher Não E aí também tem isso Elas enfrentaram ali Todo tipo de preconceito A Mônica conta Que surgiu uma comunidade Mônica Sapatão No Orkut Na época Que pra elas Era muito tenso Porque as famílias Não sabiam Elas estavam Se entendendo também Como mulheres E elas também Estavam lidando Com a descoberta Com os medos Com todos os medos Que elas tinham E daí elas andavam Juntas na maré E ouviam Mas elas logo Assumiram o namoro Andavam juntas Sem dar a mão dada Na rua Tipo uma amiga Mas foi ficando Cada vez mais evidente Porque elas estavam Muito juntas E que os caras falavam Como elas duas Eram muito femininas A Mônica conta Os caras falavam Isso aí é falta De ser bem comida Então elas tinham Essas ameaças Assim Estavam sempre Ameaças veladas De estupro corretivo A resistência à Marielle Era da igreja Então Pois é Ela não podia mais As duas eram da igreja As duas A Mônica Não tinha essa coisa Só foi lá Pra conhecer Marielle Mônica A Mônica A Mônica Conta que a Marielle Parou de comungar E que isso foi Muito triste pra ela Porque ela levava a sério Mesmo Não era qualquer coisa E a igreja Não era porque A mãe dela mandava A Marielle Ela realmente Se encontrava ali Sim Tanto que ela nunca Deixou de frequentar a igreja De conversar com padres E então Mesmo depois desse Mesmo depois Mesmo na Depois de eleita vereadora É uma família Que tem muito A religião muito É uma igreja evangélica? Não, católica Não, católica Católica A Marinette Vai todo fim de semana Na missa Invariavelmente E a Ali Depois desse encontro Elas começam a contar Pras amigas E as amigas falam Coisas do tipo Então tá Não Eu acho que você faz O que você quiser Mas eu não desejo Isso pra você Então Foi ficando Foi sendo sufocado Esse amor Assim, sabe Desde o início E elas alugam Chegam a alugar Uma kitnet Na Maré Que a Mônica conta Que você tinha que saltar A privada Pra chegar no chuveiro Que era uma coisa Minúscula Que era o que elas Podiam pagar Mas que Era ruim, né Não era agradável Elas até ficaram ali Parte de 2006 Namorando nessa kitnet E aí em seguida Vai ficando tudo Muito difícil A Mônica fala Que é isso É um namoro Que não podia existir Sim E tinha dificuldade financeira Né, Marielle Tinha muita dificuldade financeira Então É Não dava pra elas Levarem uma vida É Conciliar tanta coisa Ainda um amor Escondido Um amor escondido Você não tem energia Pra isso Uma filha Uma filha pequena Mãe solo Negra Na favela E já tava na faculdade Nesse momento Já tava na faculdade Ela entrou na faculdade Tinha um convênio Não era pra uni Tinha um convênio Do curso pré-vestibular da Maré Com a PUC Do Rio de Janeiro E ela Algumas meninas entraram Renata fez Sim Renata maravilhosa Que veio aqui Renata tá no livro Então a Renata Conta muito esse momento Delas na PUC Porque tinha uma coisa, né Elas saiam da Maré Marielle já me fez chorar Muitas vezes nesse programa É A mim também Nesse livro Imagina Nossa senhora Mas elas relatam muito isso Assim Como era sair da Maré É o deslocamento E vir estudar na PUC Que é o A Renata falou Foi ali que eu descobri Que eu era pobre É É isso Porque é um É um choque de mundos Sim E a Mônica conta A Marielle também Acho que conta Nesse depoimento Que eu tenho Que ela Ela sofria racismo A Mônica conta Do dia em que ela Foi confundida Com a mulher Que entrega papel no banheiro Quem? A Marielle A Marielle E que ela ficou arrasada Assim Me pedindo papel no banheiro Assim Sim Que lugar é esse? Mas ao mesmo tempo Muito combativa também Pedindo aos professores Que dessem textos Que não fossem só em inglês Porque não podia Não era justo E cobrando bibliografia Melhor Sabe? Maravilhosa Por que que não tem mais Marques Por que que tá faltando isso? Então ela também A Marielle Não me parece Eu tenho a sensação De tudo que eu ouvi Que ela nunca tava De passagem Nos lugares Sabe? Ela tava presente Realmente Assim É doido falar isso Que agora eu me lembrei Que a gente fala Tanto Marielle presente Mas é isso Tem uma presença em tudo E aí na faculdade Ela já causou Uma revolução também Causou Causou ali É isso Também brigando Pra que as colegas Lá da Maré Conseguissem Tem uma amiga dela Que conta também Acho que é a própria Renata Que ficou horas Esperando a hora de entrar Foi a Marielle Que não deixou ela desistir Ligou pra Marielle Falou Vou embora Marielle Falou Você não vai sair daí Enquanto você não fizer A matrícula E todas elas Todas essas conversas Também com Tem humor Tem muita alegria Era uma relação É isso Encontro de mulheres Tem sempre uma energia De outra grandeza De outra escala Que é Alegria É luta Tá tudo junto Então Os relatos são lindos Dessas Amigas Quando ela trabalha Na Comissão de Direitos Humanos Do Marcelo Freixo Ela ainda tava na PUC Quando ela trabalha Começa Eu acho que não Eu acho que ela já tinha Terminado a PUC Na Comissão de Direitos Humanos A Marielle também Revoluciona aquilo É ela que vira e fala A gente precisa de uma psicóloga preta A gente tem que ter alguém aqui Preto De periferia Pra ouvir o que essas pessoas Estão vivendo E saber o que as pessoas Estão falando Exato E ouvir a equipe também De volta A gente precisa cuidar Da equipe A gente precisa cuidar Da saúde mental De quem trabalha com isso Porque é muito sofrimento E aí Ela tinha um código ali De A Dejane Que conta Que é outra mulher Maravilhosa Que é a psicóloga Da Comissão de Direitos Humanos Que a Marielle Que a Marielle traz Amiga dela também Da Mangueira E a Dejane fala A Marielle tava sempre muito preocupada Mas como é que foi pra você Porque a gente via de tudo Estupro coletivo Assassinado de criança A gente ouvia mãe A gente ouvia filho A gente ouvia muita dor O mais dolorido possível E a Marielle fazia a questão Comissão de Direitos Humanos Exato A Marielle fazia a questão De ir pra tudo Ela não Os relatos também De pessoas que foram atendidas Por ela Lembram muito isso A Marielle pegava o ônibus O trem E ia pra Marechal Hermes Ela ia pra não sei Onde que fosse preciso Ela ia acompanhar Porque não bastava pra ela Falar por telefone A coisa da presença De novo, né Ela tava junto A mãe de um policial morto Fala muito isso A Marielle não me deixou Em nenhum momento No julgamento Ela tava do meu lado Sentada comigo Não era só assim Que é bom pra calar a boca De quem diz que ela Só defendia bandido Exato Isso muito Assim, muito A Marielle sempre falou Direitos Humanos Defende pessoas E a gente tá defendendo Policiais mortos também A gente tá defendendo Vítimas do Estado Também E vítimas Dessa violência Dessa guerra Que foi criada As mães de policiais São muito gratas a elas Todas têm relatos Lindíssimos Sobre a parceria Sobre esse acolhimento Isso tá também No áudio série Tá na áudio série Mas a Dejane conta Que elas tinham um código Lá na Comissão de Direitos Humanos Que elas uma hora falavam Quando via que a barra Tava pesando muito E que tinha alguém Da comissão Já muito exausto Muito cansado Tudo muito pesado Falava Vamos tomar um sorvete E era o código Pra levar a pessoa Até um quiosque De sorvete ali No centro da cidade E pra falar E aí, como é que você tá? E pra ouvir a pessoa Sem criar uma Nossa, vamos ali Fazer uma consulta Não Era vamos tomar um sorvete Então tá até um capítulo Que chama Vamos tomar um sorvete Acho que dá conta Dessa beleza Dessa forma de acolhimento Que ela tava presente em tudo Tava pensando isso Enfim Com beleza Com graça Com força Com resistência Mas uma coisa Mas uma coisa muito marcante Em todos os relatos A Marielle Era muito alegre Muito solar Ela não se deixava bater Falei muito Não Não sei se é porque Eu tô tão interessada Que eu tô aqui E foi isso E o desempenho dela Na comissão de direitos humanos Fez com que ela fosse Rapidamente Incentivada A se candidatar Sim Vinha ali também Um contexto Tem algum babado Que a gente não saiba Assim muito Não Tem um contexto Que a gente vinha Naquele momento ali Um caldo feminista A gente tinha O movimento Fora Cunha As mulheres indo à rua Então o Arley A América Latina Vai ser toda feminista Exato A Marielle tava lá Em todas as manifestações Eu também Maravilhosa E aí começa a ter Também uma demanda Dentro dos partidos Como é que você vai responder Os partidos entenderam Que eles precisam de mulheres Uau Que coisa extraordinária Parece que caiu A ficha E o Arley conta Que quando a Marielle A Marielle consultou Vários amigos Então eu tenho É muito bonito Consultou antes De candidatar É Tem Todo mundo Tem um depoimento Sobre isso Tem um depoimento Então eu Compilei um momento Assim O professor Leão Diniz Ela chamou Pra tomar um café E fala Ó, tô pensando nisso Aí ele fala Pô, nunca pensei Em você candidata Marielle Mas sabe por que Eu nunca pensei? Porque você é uma mulher Negra Favelada Eu nunca tinha pensado Mas é justamente Por isso que você Tem que ser candidata E aí o Arley conta Eu fui no café Ela me chama no café Tinha um café Que eles ali no centro Que eles pagavam Às vezes Eles tinham um acordo Assim Você vai Você paga Deixa um café pago Pro seu amigo E seu amigo Recebia uma mensagem Do café Dizendo Marielle te pagou um café Vem tomar E aí um pagava Pro outro Eles estavam sempre ali E eles foram nesse café E a Marielle Contou pro Arley Também E aí ele fala Você não sabe Quantas vezes Eu repasso Esse dia Na minha cabeça Pensando Por que que eu falei Vai É E todo mundo tem Esse relato Então ela sabia Que tinha uma demanda O partido Estava ali Provocando Ela queria também As mulheres Já falavam dela Nos eventos Já Nos encontros Do PSOL Já falavam E aí enfim Ela decide Se candidatar Os trancos e barrancos Com pouquíssimo dinheiro Pois é Pouquíssimo Uma campanha feita Assim A Dani Monteiro Que hoje é deputada Estava lá Entregando panfleto E ela fala Cara O panfleto da Marielle Eu não consigo entender Porque de todo mundo Empacava O da Marielle Era sair assim Que nem água E foi uma coisa Foi um acontecimento Foi uma catarse Foi Acho que ela Incorporava muito Dos 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 anseios Das mulheres E Representava demais Né Essas mulheres O sofrimento da mulher A luta da mulher Todo esse exercício De resistência Né Que Que essa é mulher No Brasil Sim E aí foi isso Ela foi eleita E você Você conta tudo Até o fatídico dia Sim Que fez cinco anos Agora Sim É Tem Eu me aprofundo menos No assassinato No crime Na investigação Do crime É O audiolivro A série A audiossérie É Óbvio que a gente não pode Não falar sobre isso Né Mas não era o objetivo O objetivo era a vida Sim Você queria contar a vida A vida E não a morte Aí a partir do assassinato É um pouco A história da Fernanda Né Porque a Fernanda Precisa sair do país No dia seguinte A filha Morrendo de medo Morrendo de medo A filha deixou de ter escola Ela não pôde ver lá A melhor amiga Ela não pôde E ela via pela TV E ela teve que ir pra Europa Então ela fala Em um momento Eu tava em Paris Vendo a Torre Eiffel E falava Mas não faz o menor sentido isso Ela fala Eu tava completamente descolada De tudo que tava acontecendo E teve que voltar Pra reconstituir Né A cena É Naquela Como testemunha Como testemunha Como uma pessoa Que podia identificar A arma usada E ela conta E ela lembra? Ou ela teve uma Não, ela lembra Ela identifica A arma no dia da reconstituição Um dia tristíssimo Ela narra É muito sofrido Imagina você ter que reviver Sentada no carro Alguém fazendo papel Da Marielle O outro carro passa E atira É um Um exército Elas perceberam Que alguém ia atirar? Não Não A Fernanda fala Que elas estavam ali Trocando mensagens Mônica tava trocando mensagens Com a Marielle Porque a Mônica tava gripada Tipo, que hora você chega? Ah, tô indo Vou cuidar de você Quer que eu compre pão? E a Fernanda Tava também com o marido ali Falando Ah, tô indo também Né, nã, nã É, tamo saindo de um evento Né, tamo indo pra casa E quando ela olha pra fora Assim pra dar uma olhada Na cidade Ela já Já ouve os tiros Assim E não consegue entender Ela acha que tava passando Por um tiroteio Porque naquela região Não tinha nada a ver com elas Especialmente Exato Naquela região tinha tido Algum tiroteio Dias antes Então Ela acha isso Quando ela sai do carro Tanto que ela sai do carro Com as mãos levantadas Achando que Depois dos tiros Depois dos tiros Ela olha A Marielle tá ali É O Anderson Ela já percebe Que os dois foram Ela não achava Que eles estavam mortos Ela não sabia Ela achou que a Marielle Estava desmaiada Aham E é assim que ela Ela manda um áudio É terrível Esse áudio de ouvir E eu achei que não era Não fazia sentido reproduzir Porque é horrível ouvir O sofrimento dela O desespero dela Mandando um áudio pro marido Eu tô aqui A Marielle A Marielle tá desmaiada Quando ela saiu Tá sozinha Ela saiu Tem essa Tem fumaça né Tem fuligem Tem muita fumaça Ela não tava enxergando direito também Porque dentro do carro Deve ter Devia ter fragmento Então ela sai agachada Já levanta com as mãos Olha Tem alguma pessoa aqui A colar passando Mas tá tudo vazio Tudo vazio E ela acha que é um tiroteio E ela manda um áudio pro marido Falando É Eu tô A Marielle tá desmaiada O Anderson também Eu tô bem Mas assim Fala com alguém Fala com alguém Sim Eu vou pra casa Ela tá sem entender Aham E aí vai nesse E ela liga pra polícia? Não O pessoal do grupo ali Já vai Do grupo Ela O marido manda uma mensagem Pro grupo de assessores O grupo do mandato Já começa cadê Vamos lá Manda polícia Chega já Chega uma pessoa do Do mandato também Junto pra ajudá-la Mas ela tava assim Em choque Em choque E lidando com as pessoas Com os curiosos Que começam a surgir né Primeiro passo Uma viatura de polícia E não faz nada Gente E aí Ela cena Ela chama Além de tudo Ela já tá em pânico Ela já tá em pânico Tava em pânico Sem saber né O que que podia É isso Acabou Não acabou Alguém mais vai aparecer Exato Aí quando ela sai do carro Também E começa a olhar As pessoas que estão curiosas Algumas Já começam A querer tirar foto Da cena E aí ela fala Ela tenta deixar Mas a polícia passa Passa Ela chama E eles vão embora É como se não fosse Com eles Aquele tipo de ocorrência E assim Na sequência Já chega a polícia Já Já pra olhar pra isso Só aquela nota Que o policial Que fala com ela Não tem o nome Ela fala Quando você trabalha Com direitos humanos Há tanto tempo Você desconfia Por que que ele não tem o nome? Então ela também Tinha medo da polícia Naquele momento E desesperada E toda O vidro explodiu Todo nela Então ela tava Toda ensanguentada Com o sangue da Marielle E dela própria E as pessoas Quando entendem Que é uma vereadora Começam a botar a câmera Ela fala assim Imagina Eu cuidei da imagem Da Marielle A vida toda Era assessora direta E aí de repente Eu vejo alguém Botando uma câmera Não, não Ela se desespera E tá sozinha Nossa Que desespero Chega a polícia Chega a ambulância Querem botar ela Dentro de um caminhão Do corpo de bombeiros Pra ali Ver se tá tudo bem E ela não quer Ela fala Vou sair do lado Do carro Enquanto não chegar alguém Na minha confiança Eu não vou deixar A Marielle sozinha E ela ainda achava Que a Marielle tava viva Ela ainda achava Tem um momento Em que alguém diz Eu tô aqui O policial Passa um rádio E diz Eu tô aqui Com uma sobrevivente E dois mortos E aí ela Se dá conta De que A Marielle tava morta E Em choque Em desespero Enfim Fica do lado Até que o marido Aparece Vai aparecendo gente O marido dela Também muito Envolvido com política Uma pessoa Eles trabalharam juntos No mandato Chico Alencar Então Já saem dali Meio Direto pra casa Ela conta Que ela tá tomando banho Tirando o caco de vidro Do cabelo A filha Na casa De uma vizinha Porque como é que Ela ia se apresentar Pra filha Daquele jeito E A filha Encontra com ela E aí a filha Fala Mãe E a Marie A tia Marie Tá bem? E ela não tem coragem De falar na hora Ela fala Tia Marie Tá no hospital E tal E que a menina Fala Tá bom Vou rezar pra ela Ficar bem E no dia seguinte Ela vai embora No dia seguinte Ela já vai embora A Rosa também Que é a criança Começa a perceber E aí eles tem que ir correndo Pra Brasília A Dilma Foi a primeira pessoa A visitar a Fernanda Não sei Essa história é linda Porque a Dilma Apareceu ali Já na casa da Fernanda Mas tipo No dia seguinte No dia seguinte Na manhã seguinte Ou na outra manhã Ó E a primeira pessoa Que diz pra ela Fernanda Isso foi um atentado político E ouso dizer Que esse atentado É o mais importante O mais grave Da história Da redemocratização Do Brasil Depois do caso Do Chico Mendes E que vai ter Uma repercussão Muito maior E a Dilma Puxa ela num canto E fala no vídeo Você tem que sair do país E também a Dilma Olha pra ela E vê que ela tá tremendo A Fernanda fala Eu tinha espasmos Porque eu não tava Sabendo lidar Porque eu tava Com uma tremedeira Desde a hora Que tudo aconteceu E essa tremedeira Não passava E a Dilma Olhou pra ela E falou Você tá com tremedeira Né? Olha só Deixa vir Não tenta segurar Senão você vai ficar Com muita dor no corpo E a Fernanda fala Cara É uma experiência De alguém que passou Por muita violência Foi torturada É Que te olha Que sabe identificar Que você tá naquilo De uma forma muito precisa E direta Diz Deixa vir Vai melhorar Você tem que sair do país E aí no dia seguinte Já estão saindo do país A Rosa Já sabe Que a tia Marielle Morreu E no avião A Rosa vira Que é a dinda dela É a dinda dela Vira e fala Mãe O que é assassinato? E ela e o marido Se dão um conto Que eles vão ter que explicar Que a Marielle Foi assassinada Porque ela já tava Ouvindo tudo Quantos anos ela tinha? A Rosa acho que tinha Seis anos Por aí Era pequenininha Assim Hoje é uma adolescente Maravilhosa Tava lá no café Comigo com a Fernanda Com fone de ouvido Fazendo as coisas dela Na internet Ela tira o fone E fala A tia Marielle Vocês estão falando A tia Marielle Ah tá bom E continua fazendo As coisinhas dela Minha filha tem 10 anos E sabe também Quem era a Marielle Eu acompanho um pouquinho De longe Não com essa proximidade E é pra isso É pra todo mundo saber É Exato Todas as gerações E acho que a Rosa Eu recebi A Fernanda compartilhou Comigo muitos áudios Da Rosa Pra Marielle E a Marielle respondendo E a Rosa falando Tia Marielle Eu tô com muito A sua falta O jeitinho que ela fala E a Marielle responde Sua maravilhosinha Eu te amo Eu tô com saudade Você ouve isso Tipo cortar o coração E é uma relação Tão bonita Sabe Que a Marielle tava já Vivendo milhões de coisas No meio da campanha Mas ela Ela manda mensagem fofa Pra filhada E enfim Essa Pra mim Esse foi um dos momentos Mais difíceis Assim Olhar a Fernanda E a Rosa ali E pensar Como é sobreviver Né A perda da sua Grande amiga Da A Marinette Também quando olhava pra ela Eu pensava Como que essa mulher Essa mãe Consegue Tá aqui Colando os caquinhos E me ajudando a contar Uma história Que é a história Mas ao mesmo tempo Assim Eu imagino que Dói Eu acho que ela desconfiou Até porque assim Ela tem que saber Quem é você Né Quem é essa mulher Que quer contar a história Da minha filha O cuidado O respeito necessário Mas é muito bom Ela ver a filha dela Viva Presente Entendeu Eu sei porque eu perdi um filho Com 25 dias São dores bem diferentes Claro Do que ter uma filha Mulher assassinada Adulta Mas é muito bom Ter seu filho Sabe saber Que as pessoas sabem Que seu filho Que tá morto Tá vivo Existiu Honrar a existência No meu caso É muito difícil Porque eu perdi um filho De 25 dias E as pessoas Nem sabem Que ele existiu Né Ele ficou 25 dias Na UTI E tem vezes Que eu começo a falar Hoje faz tantos anos Que ele morreu Então eu imagino Que numa proporção Também gigante Pra Dona Marinette Seja lindo Sabe Saber que a filha dela É lembrada o tempo inteiro Sim Pra gente Ela É uma dor Ela tá morta A gente precisa nomear Marielle presente Simbolicamente Ela não existe mais É uma mãe Que todos os dias Reza Conversa com ela Tem as fotos Tem tudo ali Tem tudo que ela viveu É uma dor que nunca passa Não tem conceito Mas é isso Eu acho Então assim Parabéns Não sei se você quer Contar mais coisa linda Se deixasse Eu ficava aqui o dia inteiro Ouvindo suas histórias Obrigada Mas eu acho que é isso Parabéns por esse trabalho Que bom Que tem uma mulher Como você também Tão respeitosa Tão sensível Inteligente Pra contar uma história linda E que é isso A gente vai ficar falando Pra sempre Pra sempre É A Marielle Não Ela não foi interrompida Nesse sentido A gente nunca vai Não O trabalho político dela Não foi interrompido Aqueles tiros todos Não pararam O símbolo De resistência Que ela tava trazendo Que era o que eles queriam É uma dor É um buraco A dona Marinette A Aniele Todas as filhas E essa família aí De mulheres extraordinárias Vão ser sempre marcadas Por uma falta Mas politicamente falando A gente se orgulha Muito De dizer Que o que eles queriam Eles não conseguiram Ao contrário É Eles conseguiram Deixar mais viva Essa força Essa resistência Esse símbolo Conseguiram Mostrar pro mundo No fim das contas O mundo inteiro Sabe quem foi Marielle E que bom Que a sua história Vai ser contada Em 25 Países Achei muito feliz Parabéns Obrigada Ju Conta com a gente Com o Santo Direito Garota e comigo Obrigada Beijo Beijo Senta direito Garota E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.